Olá meu povo, tudo bem? Começando mais um vídeo da incrível praia de Peroba em Maragogi no litoral norte do estado de Alagoas. Peroba que é uma das 10 praias aqui do município e fica no extremo norte do nosso litoral alagoano, já na divisa com o estado de Pernambuco. É uma praia com águas mornas no horário da maré baixa, com arrecifes aparentes, bancos de areia bem próximos aí da praia. Então águas cristalinas em horário de maré baixa e é uma praia que tem se destacado aqui nos últimos anos em Maragogi. Então vocês vão vendo a imagem de uma maré alta, o contraste que é com a maré baixa. E no vídeo de hoje eu quero deixar a dica de hospedagem aqui na praia de Peroba, vocês que acompanham o canal já conhecem. Mas você que é novo vai conhecer agora comigo os chalés Maragogi Temporada, já começando a mostrar aí o acesso. Pessoal, quero mostrar pra vocês o acesso para os chalés. O ponto de referência é bem fácil aqui na rodovia L101. É o restaurante Casa da Vovó Zilda. Tem até um bug aqui na frente, então é fácil de encontrar. Bem ao lado aqui tem o acesso para o estacionamento dos chalés. Então vocês vão entrar por aqui para acessar os chalés Maragogi Temporada, que ficam bem ali na frente. Mas eu vou mostrar também vindo ali pela rua principal que dá na praia. Então vou mostrar também aqui ao lado do restaurante. Tem essa rua que dá acesso para o mar. E daqui de frente a gente consegue mostrar melhor a parte da frente dos chalés. Então vocês vão vendo aqui. Os chalés são sensacionais. Muito fácil de encontrar aqui em Peroba. Uma localização privilegiada. Então vai vendo aí pessoal. Então aqui dentro que você vai ter toda a área com um, que eu já vou mostrar. Vou mostrar também a parte interna dos chalés. E aqui fica o estacionamento, o seu carro em segurança em uma área privada. E aqui fica o estacionamento. E aí 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 E é claro, sem perca de tempo, vamos apresentar aí a parte interna dos chalés, nós temos aqui o rosa, que são dois, o TR e o primeiro andar, temos o chalé azul, o chalé amarelo e o mini chalé, que é o verde, então deixa eu apresentar para vocês aqui em rápido tempo, deixando claro que o padrão de um chalé se repete com o outro, vocês vão vendo aqui a parte onde tem a rede, dá para pendurar aqui duas redes pessoal, que é bacana demais, nós vamos entrar para mostrar a parte interna, é um chalé que dá para seis pessoas, aqui nós temos a cozinha americana integrada aqui com o ambiente da sala, um sofá cama aí que vai dar duas pessoas, lá no quarto temos mais outro sofá cama para mais duas pessoas e a cama de casal, então totalizando aí seis adultos, E aqui a sala conta também com a TV, pessoal disponível aí na internet, né, Wi-Fi, mostrar para vocês aqui rapidamente os utensílios da cozinha, que é bem completo, meu povo, e outra coisa, vocês vão vendo que os detalhes seguem aí a cor da fachada, né, detalhes em rosa, como vocês vão vendo aí, até o cooktop aqui, e todos os utensílios, Então é muito bacana, microondas, sanduicheira, liquidificador, tudo que você precisar aí, o cooktop como eu já citei, né, garrafa de café, então muito bacana, meu povo, como vocês vão vendo aí, é uma cozinha bem completa, É, então aqui ó, tem as cadeiras de praia, e também aí o varal, e o que você precisar aqui é só contar aí com o Múcio e com o Guilherme que vão disponibilizar, aqui tá o quarto com ar-condicionado, O enxoval de cama bem limpinho, ali tá o sofá cama, como eu falei para vocês, então, seis adultos cabem aqui no maior conforto, tem esse imóvel aqui para guardar suas roupas também, como vocês vão vendo, Contato para a reserva aí aparecendo na tela, e deixa eu mostrar, pessoal, aqui na frente, ó, tá o banheiro do chalé, né, tem uma porta que dá aqui no quarto e uma porta que dá na cozinha, Aqui vocês vão vendo o box em vidro, chuveiro elétrico, então, bem limpinho, bem bacana, vocês vão vendo aqui a parte da pia, a decoração sempre em rosa aí, seguindo a cor do chalé, E também, você tem a porta que dá aqui na cozinha, né, então é muito bacana, serve como banheiro social e banheiro aí da suíte, então é muito bacana os chalés, aqui no mês de setembro, Estamos com diárias a partir de duzentos e cinquenta reais para até três pessoas, então, a partir de três, né, se você vem com quatro pessoas na família, Você já entra em contato aí com o Guilherme para você fazer a sua cotação, né, é, entrando em contato, você vai ter aí os valores para mais pessoas, E também, dependendo de quantos dias vocês vão ficar por aqui, só ligar aí, eu vou mandar um zap, né, no número que apareceu na tela, e eu vou deixar novamente para você que quer ficar por aqui. Então, meu povo, é, vocês vão ver esses pergolados aqui na frente, jardinagem bem bonita, né, é, aqui na frente nós temos o chalé amarelo, o chalé azul, Deixa eu mostrar rapidamente aqui o chalé amarelo para vocês, todos os chalés seguem aí o mesmo padrão, então, todos vão ser iguais por dentro, né, Exceto o mini chalé que está aqui ao lado, que é o verdinho, então, ele é para duas pessoas apenas, como vocês vão vendo aí, ele é menor, Mas, segue aí também, aquele padrão aí de choval belipinho, tudo bem organizado, muito bacana. E a indicação aqui, pessoal, é justamente aí por questão do atendimento ser sensacional, meu povo, além da estrutura ser muito bonita, bacana, Localização privilegiada, o atendimento do músico do Guilherme aqui é incrível. Então, vamos ver aqui o chalé amarelo, né, para vocês verem que todos seguem aí o mesmo padrão, vou exemplificar também aqui o chalé amarelo. Vocês vão vendo aí, ó, do mesmo jeito, né, sala aí integrada com a cozinha, o balcão aqui naquele estilo cozinha americana, Todos os utensílios e também a cor interna vai seguindo a cor externa do chalé, a fachada amarela, então a interna aqui também tem uns detalhezinhos amarelos, né. Então, muito bacana, mostrando aqui também que o quarto é climatizado igual o outro, cama de casal, as janelas sempre em vidro aí, É claro que tem essas cortinas blackout, né, e daí você tem um espaço bem iluminado quando encolhe aí as cortinas. É um ambiente bem familiar, pessoal. E, rapidamente também aqui eu vou mostrar, né, como exemplo, o primeiro andar do chalé rosa. Detalhe que o primeiro andar do chalé rosa, ele vai ter os detalhes das cores aí na cor de madeira, não em rosa, né. A única diferença, esse é o primeiro andar. Então, aqui do primeiro andar, vocês têm toda aí a estrutura dos outros. A única diferença é essa questão aí dos detalhes das cores, né, para não ficar igual o de baixo rosa também, então aqui fica na cor de madeira, o que é bem bacana. Até o cooktop vocês vão vendo aí na cor de madeira, a cerâmica é da parede, e todos os utensílios se repetem por aqui. Portanto, aqui no canal, pessoal, nós indicamos para vocês aquilo que é bom, que é bacana, que a gente conhece, entendeu? Que é direto com os proprietários, a gente sabe que são pessoas maravilhosas que vão te atender muito bem. Então, é o diferencial, né, atendimento, você se sente em casa, se sente em família. Daqui de cima do quarto você já tem essa vista espetacular, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, lá no fundo está a Praia de Iperoba, os chalés ficam bem próximos aqui da Praia de Iperoba, olha só como é pertinho, meu povo. Aqui na localização também tem restaurante perto, vocês viram aí no começo do vídeo, né, o restaurante ali em casa da Vovó Zilda. Tem o Dona Xepa também, tem vários restaurantes aqui próximos, clube de praia. Então, tem o pessoal que faz delivery, não é necessário você fazer aqui café da manhã, pô, a mão na massa, né, porque tem delivery aqui na região e tem lugares que vêm de café da manhã, como em São José, da Coroa Grande, em Barra Grande também tem café da manhã, que vocês têm lugar para almoçar, lugar para jantar. É muito bacana, pessoal, e se quiser ficar no conforto em casa, pede no delivery ali, o almoço ou a janta, né, e fica por aqui mesmo. Então, essa é a vista que você tem da varanda aqui do primeiro andar do Chalé Rosa, e é desse jeito, mostra rapidamente um pouquinho aqui da parte externa, e ainda vou deixar nesse vídeo dicas aí de 12 passeios. Vocês vão vendo aqui, ó, como é bacana a área externa do Chalés. E aí, você se reúne com a sua família ou com hóspedes do Chalés vizinhos, né, que é uma maravilha, é uma experiência sensacional compartilhar aí as suas viagens, né, as suas experiências de viagens ou do lugar que você mora com outras pessoas, fazer novas amizades. Esse lugar incrível aqui, com bastante verde, tem esses banquinhos aí, o balanço, no caso, para você tirar aquelas fotos legais. Aqui na área externa tem duchas também, de água doce, para você, quando sair lá do marzão, se refrescar aqui, tirar o sal do corpo. Então, pessoal, nesse mês de setembro, com apenas R$ 250, você tem uma diária bacana aqui no Chalé Maragogi Temporada, com toda essa estrutura magnífica que vocês vão vendo aqui, ó. Olha que lugar sensacional, meu povo. Deixando claro aí, né, que a partir de outubro, os valores, eles começam a aumentar um pouco, como é de costume, quem viaja já sabe disso. Outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós temos aí a alta temporada, digamos assim, né. Então aproveita aí e já faz tua reserva aqui no Chalé Maragogi Temporada, porque o sossego aqui é garantido, o atendimento aqui do Múcio e do Guilherme é incrível também, e a localização é essa, meu povo. Olha só que lugar incrível é a Praia de Peroba. Então, para vocês que procuram hospedagens aqui em Maragogi, essa é a minha dica aqui em Peroba. Vocês vão vendo a vista do Oceano Atlântico que nós temos daqui. Então, já no começo do vídeo vocês viram a imagem da maré baixa e uma imagem também da maré alta, a diferença que é aqui em Peroba. Desse jeito, meu povo, vem aproveitar que agora daqui para frente tem mais sol, as águas ficam mais bonitas, né. E é a hora de aproveitar aqui que estão os chalés como opção de hospedagens para vocês. Então, vem aproveitar Maragogi que o verão está às portas, meu povo. Maragogi que o verão está às portas, meu povo. Agora eu vou sair aqui dos chalés mostrando o trajeto até a praia para vocês verem como é rápido. Então, o mar está bem na frente. A gente, mas sim, eu vou mostrar aqui do lado esquerdo, ó, tá a casa do amigo Jorge. Jorge vende aí uma água de coco bem geladinha, que é uma maravilha. É bem em frente aqui do chalé, pessoal. Precisa daquele coquinho geladinho. É, não precisa nem atravessar a rua. É só chamar o Jorge aí que ele já leva o coco gelado aí na frente do chalé para vocês. Aqui, como eu já falei, próximo tem muita estrutura bacana, né, para você que precisa. É, mas também tem os passeios. Além dessas estruturas de restaurantes, clubes de pré, tem os passeios. Dois deles eu quero mencionar aqui nesse vídeo como opção para vocês. Inclusive, em um deles vocês vão ter desconto. Que é, se hospedando aqui, né, no chalé de Maragogi temporada, que é o passeio com o pessoal da HR Bike. Então, logo aqui na frente, quando a maré está baixa, nós temos bancos de areia, como vocês vão vendo aí. É um cenário espetacular, né. Então, se você quer pegar maré baixa, se programa aí pela tábua de marés. E bem aqui, pessoal, tem também o passeio com bicicletas aquáticas. Então, a experiência é incrível. E quem se hospeda no chalé de Maragogi temporada tem desconto aí no passeio guiado. Então, esse passeio guiado, você vem com a guia Rani L até o Corredor da Beleza, que tem águas espetaculares, né. Então, como eu falei, estamos chegando no verão e é justamente no verão onde temos as águas mais bonitas, pessoal. Deixando isso bem claro, como a gente nunca escuta nenhum vídeo, né. No período do inverno, a gente tem umas águas mais turvas, mais mexidas por conta das chuvas e tal. Mas no verão aí, nós temos aí águas maravilhosas. Nossa temporada aí de sol é de setembro a março. Então, quem vem agora de setembro a março, tem mais chance de pegar aí o mar com a coloração azul incrível. Então, ficou aí o passeio com o pessoal da HR Bikes. E o próximo passeio já é de lanche aqui. É um passeio com o pessoal da Em Maragogi Passeios. Amigo Rafael, Isaac El. Então, passeio para as piscinas naturais de ponta de mangue com parada nos bancos de areia de ponta de mangue. São lugares incríveis. Um passeio que tem, em média, uma duração de duas horas a duas horas e meia, né. Passeio com HR Bikes de bicicleta aquática dura uma hora e meia. Então, são passeios maravilhosos. E aí, vocês vão vendo imagens do passeio de lanche. A parada na piscina natural de ponta de mangue, que tem águas cristalinas incríveis. E, logo depois, a parada é no banco de areia também de ponta de mangue. Esse passeio sai de peroba bem próximo do chalé de Maragogi Temporada. Então, você tem essas opções. Caminhando poucos metros, saindo do chalé, você já consegue esses passeios magníficos. Então, você que tá vindo aí, nesses próximos dias, próximos meses, ainda não escolheu o lugar pra se hospedar. Escolhe aí o chalé de Maragogi Temporada. E escolhe aí esses passeios que vocês vão gostar demais. O pessoal me pergunta qual a opção de passeio bacana de lanche aqui em Maragogi. Eu vindo pra cá, pessoal, com certeza escolheria aí o passeio pras piscinas naturais de ponta de mangue. Olha que cenário incrível vocês vão ter. Então, deixando claro, estamos chegando na melhor temporada do ano. Portanto, essa é a época, até março, começo de abril, é a época de visitar Maragogi, hein? Porque se não acontece nenhum fenômeno natural aí, é claro, né? Nós vamos ter aí águas magníficas como essas que vocês vão vendo no vídeo. Então, acompanhe o nosso canal pra ter informações maiores sobre Maragogi e região, né? A gente deixa sempre claro que esse azul não é permanente o ano todo. Então, tenham isso em mente que ventos e chuvas mudam a cor da água aqui em Maragogi. E tenham isso em mente que esse período agora, a partir de setembro, até o final de março não, até o começo de abril, nós temos águas mais bonitas. É claro, se não acontecer nenhum fenômeno natural como o elnino ou elnina que acontece no verão, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Fica aí a dica sobre hospedagem em Maragogi e também no final do vídeo ficou dicas sobre passeios. E afasta a reserva e aproveita esse paraíso aqui no litoral norte de Alagoas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Amém.